Venha aprender regra de 3 do amor. Meu nome é Tamir e sou professora de matemática. Pessoal, eu costumo falar que regra de 3 é vida, porque em várias situações da matemática nós podemos aplicar a regra de 3, que a gente consegue resolver um monte de exercícios. Mas será que na vida real essa regra de 3 também funciona? Vamos ver. Então vamos lá, vamos montar uma tabelinha. Se ele ou ela te procura, quer dizer que te ama, certo? Se procura, ama. Se não procura, será que ama ou não ama? Agora, se não te procura, será que ama ou não ama? Me diz aí nos comentários, pela regra da vida. Se não procura, se ama ou não ama? Então vamos lá. Aqui vai ser uma regra de 3 diretamente proporcional. Podemos multiplicar cruzado. Então vamos lá. Eu vou colocar um T para T, vezes um procura, um P para procura, vezes o X, igual. Então T procura vezes X, é igual a não, N, não, T procura, vezes T ama. E aí? Será que ama ou não ama? Vamos deixar o X sozinho, porque a gente quer descobrir o valor dele, né? Então vamos lá. X é igual a não, T procura, vezes T ama, dividido T procura. E agora, uma divisão. Nós podemos simplificar as letras que são iguais, porque o resultado é 1, né? Então, o T eu posso simplificar com o T, o P eu posso simplificar com o P. Então aqui embaixo não sobrou nada. Quem que ficou lá em cima? O N, que é o não, o T, que é o T, né? E o A, ama. Quer dizer o quê? Se não te procura, quer dizer que não te ama. E aí? Vocês concordam com essa regra de 3 do amor? Me diz nos comentários, caso tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se aqui no meu canal. Aprende, compartilha!